Era aqui que eu queria pegar, eu diria que tu poderias ser considerado um não-jornalista, agora também estás numa revista sobre não-jornalismo. Sim, não sei se é bem isso, acho que é um jornalismo específico e é obviamente focado numa coisa que aquilo eventualmente transgride ou é contra algumas das regras que nós aprendemos quando andamos na faculdade, a não repetição e tudo mais, sim, mas aquilo é uma fórmula. E há também um projeto editorial barra comercial assumidamente. Além disso, nós temos que dar às pessoas aquilo que elas querem, portanto, há muito mais gente a querer ler sobre a nova carta do Volver e do Lacarne e do Avilés, do que gente a querer ler sobre a nova peça da Sarange na ZDB, por exemplo. Mas nós esquecemos, o Evasões, o GPI, isso não é uma espécie de páginas amarelas da cultura? A pessoa já compra a revista numa questão de agenda, não é? Repara que a cultura que existe ali até aí às vezes é reduzida, porque tu tens muitas secções de vida na cidade, tours, gastronomia e depois, se calhar, tens uma página para música, uma para cinema ou para teatro e... Portanto, ali mesmo a cultura... é um lifestyle. Eu acho que lifestyle não é a mesma coisa da cultura. Era isso que eu queria chegar. E isso é atenção. É procurado pelas pessoas e, obviamente, tem que ser respondido. Não é a coisa em que eu mais me revejo, não. Mas até reconheço que tem sido, a nível pessoal, uma experiência interessante, porque me tem aproximado de coisas que eu desconheci ou achava redundantes ou... eu sou da Almada e sinto que conheço muito melhor Lisboa deste trabalho na Time Out. E isso é um trabalho que se faz ali... Nem que seja pelos cupões. Pelos dois por um. Tu veste aqui só para... Não, não, não. Eu tenho que falar dos meios onde as pessoas vêm. Claro, não, mas eu, por acaso, utilizo pouco, o dois por um. Sou mais da litrosa e não tanto do cocktail. Mas, repara, as pessoas... Lisboa está a pedir isso. O trabalho que a Time Out tem feito nos últimos dez anos, está, se calhar, nos últimos quatro, cinco, efetivamente a ter uma resposta pelas populações, pelo turismo, pelo número de restaurantes, pelo número de galerias, e pronto, e quando a Time Out começou a coisa não era assim, não é? E agora, e como tu dizes, as evasões, a visão... E o in-down, não foi para tomar. A NIT, a visão tem um suplemento nesse sentido também, e portanto, tens que ir à procura também do que o mercado pede e do que as pessoas e de quem tem dinheiro... Sobretudo nisso. ...quer fazer, não é? Porque, obviamente, que quem frequenta alguns destes sítios tem que ter algum poder de compra, não é uma classe baixa. Obviamente, porque foi ainda isto, mas a classe de baixo é também, não vai comprar jornais, não é? Mas não se sabe ler, não é? Não se sabe ler, mas prefere ler no Facebook. Claro. E a alta, às vezes, também. E tu, agora que estás na Time Out, escreves de forma diferente do que escrevias no i? Obviamente. Sentes-te mais... Acho que consigo manter a minha linguagem, acho que até foi por isso que eles se devem ter interessado em mim, e que me contrataram, mas... Vão só por seres de Almada? Não, isso é um fator que eu acho que é essencial, porque sem uma carga suburbana, tu não vais longe, não conheces tudo. E depois, eu acho que consigo manter o meu humor, a minha linguagem, obviamente, tenho muitas vezes que ir mais direto ao assunto, porque o espaço é efetivamente menor, é uma questão prática. No site, no entanto, podes desticar, não é? Porque o online não tem fundo, não tem limite. Agora, numa revista, onde no i me pediam, já no final, para fazer duas páginas com um assunto que a mim vale um parágrafo, mas tinha que fazer, e enchia 5 mil caracteres daquilo, ali em 2.500 ou em 3.000 tenho que falar de uma coisa que me entusiasma muito, e que eu teria muito mais para falar. Mais uma valência. E tu achas que saíste do Wii, agora estás na Time Out, gostavas de trabalhar em rádio, em televisão, ou preferes ficar pela imprensa escrita, na sombra? Televisão, particularmente, aliás, isto faz um bocadinho de confusão. É assim, a rádio interessa-me. Na faculdade eu fiz um laboratório e gosto do ambiente da rádio, no entanto, acho que não seria grande coisa. Até porque a escrita de rádio é uma coisa um bocado ingrata, quase quebrada, que não te... Estanque. Não é bem o teu estilo. Não é bem o meu estilo. Já percebi que das coisas que eu já li e leio de tuas, se te limitar um pouco a escrita é assim uma coisa que te... Posso ser igual aos outros, sim. Posso ser frase-ponto-final, frase-ponto-final, é uma coisa que me irrita um bocado. Tento sempre criar... Fazer notícias é que não. Tenho que fazer. E isso causa-te alguma... Todos os trabalhos têm esta coisa. Sim, há sempre coisas que estamos menos. Sim, e atenção, isso não deixa de ser importante, não deixa de ser... Vamos colocar aqui um exemplo. Dona Maria apresenta a programação. Eu vou lá e vou fazer uma notícia. E é uma notícia pura e dura. Se o Festival da Canção apresenta os... Sim, agora tens que fazer, não é? Os candidatos, eventualmente, podem calhar a mim. E eu acho que as pessoas merecem saber, li de platamata ou para outro órgão, evidentemente. Nós, enquanto órgão de comunicação, temos que o fazer. Antes de passar para uma parte mais alta definição... Fantástico. Eurovisão, Festival da Canção, tu sendo, diria, um apreciador de música, crítico-musical, como é que olhas para a Eurovisão? Acho que eu... Estava à espera desta pergunta. O que tinha que fazer? Tínhamos que passar pela Eurovisão. Nesta semana tivemos mais uma meia-final. Acho que está a fazer bem a Portugal e à música portuguesa ou... Eu acho que é um bom programa. É mais uma daquelas coisas fleiras que nós continuamos a ter. Eu acho que as coisas fleiras têm o seu interesse. Tem público. Tem um público. Isto não pode ser só linguagem cara e de acesso difícil, não é? Eu acho que é um produto interessante para dar a um domingo. Nível musical, acho fraquinho. Acho pouco assim... Nenhuma? Não destacas nenhum? Vi muito pouca coisa interessante. Não tem o que pensar? Não comente. Não me peças para criar haters. Eu sou uma pessoa livre disso. Mais ou menos livre disso. Não queres que tire aqui um soundbite que depois possa compreender a tua... Não, não. Agora, passando para um lado mais pessoal, que tu és de Almada, quando decidiste ser jornalista, desiludiste mais os teus pais ou a ti próprio? A mim próprio, talvez. Porque os meus pais até acharam... Olha que profissão... Giro! São professores e são pessoas académicas e, portanto, acharam que era... Tem aquela ideia destes filmes que têm sido feitos agora, do jornalismo romântico e do nervozinho da redação. Não é bem assim, mas... Bom, em alguns casos até pode ser e nos Estados Unidos eventualmente até pode ser. Agora, aqui não é bem assim. E repara que eu não queria bem ser jornalista. Eu sabia que tinha uma carga de criatividade que queria explorar. Queria ser parvo. Esta era a minha premissa. Não sei porque é que liguei isso à publicidade. Devias ter ido para o Correio da Manhã. Não, nunca me candidatei e acho que eles também não queriam. Mas eu, quando me candidatei à faculdade, era para publicidade e marketing. Mas depois não entrei e acabei para entrar em jornalismo. E quando fiz o primeiro trabalho de imprensa, no laboratório de imprensa, percebi que aquilo se calhar era giro. E como eu até tinha jeito... A minha peça de teatro? Não. Não me lembro. Não me lembro efetivamente. Sei que uma coisa que me marcou na faculdade foi ter feito numa cadeira que era jornalismo literário. E eu fiz uma reportagem alargada com uma escrita muito pessoal sobre a mãe de uma amiga dos meus pais que estava com Alzheimer e que depois até veio a morrer. E nessa altura percebi que eu, além de até eventualmente ter algum jeito, tinha gosto naquilo. Ser jornalista também é um exercício de memória coletiva, vá, não é? E de perseverança, eu acho, porque esta coisa desta magia que os meus pais reconheceram à partida e de coisa diferente, intelectual, digamos assim, tem a sua dificuldade. Porque é uma profissão que, se por um lado, podes ter uma noite complicada, podes ir ressacado, tens uma cadeira para te sentares, mas não é muito fácil produzires um texto. É óbvio que se comparares isto para uma pessoa que vai trabalhar para um supermercado a cartar coisas, eu estou melhor. Eu, pelo menos, sei que tenho ali um ecrã, posso beber água quando quiser, ir à casa de banho quando quiser. Mas intelectualmente é uma profissão muito desgastante. Eu acho que as pessoas, à partida, não têm muita noção disso. Os miúdos, quando chegam à faculdade, acham que isto é incrível. E que é esse tudo de pivô, não é? Essa coisa do... Lirigantes de trabalho, país e o mundo. País e o mundo. Ou o senhor pisco ao olho também. O senhor já pisco ao olho. Sim. Opa, e as coisas depois não são bem assim. Mas arrepentes-te a escolha? Todas essas, diria, más experiências dentro da redação dos que já tenhas tido, alguns ambientes bastante difíceis, olhando agora para trás, se calhar... É difícil arrepender-me, até porque eu não reconheço, eu não... Acho que... E pode ser estúpido. Se calhar és novo demais para te arrepender ainda, não é? Não há os dois. Sobre isso, sim. Eu acho que não farei disto a vida toda, porque... Financeiramente não é a coisa mais atrativa do mundo. Mas... Eu não me posso arrepender de uma coisa que eu acho que efetivamente é a única que eu tenho a algum jeito. Se me pudesse... Ok, podia fazer assessoria de imprensa, alguma coisa relacionada com escrita. Sim, mas é uma seca. É ser mais uma coisa. E enquanto isto permitir ter uma vida relativamente estável... Ok. Até porque, como está provado, a coisa de abrir restaurantes nem sempre... Nem sempre é um bom futuro, não é? Porque depois fecham e estás tramado. E tu até és daqueles jornalistas que já ganham um prémio em 2015. Portanto, já estou aqui e eu quase... Aliás, por isso é que eu trouxe um blazer. Porque parecia... Ah, foi por isso? Sim, sim. Ok. E sobretudo por isso. Não vou entrevistar... Há muitos jornalistas que não ganham prémios, Miguel. Portanto, tu... É pá, sim, mas... É um prémio, não é? Quer dizer, também... No Teatro da Almada, para uma peça que fizeste. Sim. Basicamente é um prémio inserido... O Teatro da Almada faz sempre... Que é dar um prémio às produções escritas que se fazem sobre... Jornalistas que se fazem sobre o festival. E nesse ano eu fiz... Eu fiz... Acompanhei um processo de uma peça desde quase o seu começo, Ensaios de Mesa, com o ensinador croata, o Ivica Boliano. E depois escrevi uma coisa muito alargada. Lá está. O Jornal I permitia uma coisa destas. Uma coisa de oito páginas, com fotografias desde os primeiros ensaios até à estreia. E, portanto... E numa abordagem diferente. Eu acho que ganhei pela abordagem. O texto não está nada de especial. Vai ler. Tenho que ler, tenho que ler. Mas em relação a isso do ter escolhido, eu encontrei aqui uma coisa... E já estamos a terminar, não te vou roubar muito mais tempo. Encontrei uma crónica tua no site da Escola Superior de Comunicação. Com um título digno de um livro do Gustavo Santos. que dá para... não sei se estás recordado. Chama-se Acreditem. Eu gostava que não me comprasse com esse senhor, mas eu sei do que falas, sim. Com o título Acreditem, parece... Agora, devia-te Acreditem com a Amea. Acreditem, como o Jorge... Queres ler o shirt? Não, obrigado. Queres que leia? Eu vou ler. Se quiseres, lê. Então, dizes várias coisas. Eu tirei aqui um shirt. Há um ano atrás, das poucas ocasiões em que fui proactivo, ganhei um lugar numa redação de um jornal diário português. Esta é a primeira pergunta. Preferias ter sido menos proactivo e ter ficado no sofá? Eu não fui muito proactivo, na verdade. A coisa... Eu fui parar ao i... Um bocadinho aquelas coisas de enviar textos, como uma prova. E enviei vários, já nem estava a acreditar. E depois aconteceu, fui lixado. Porquê? Porque, lá está, não acabei o curso, como tinha de acabar. Mas depois consegui voltar ao jornalismo, também ao i... Porque eles estavam no meu trabalho. Acabei o curso. Tive que sair... Miguel Calder 3.0. Cuidado. Não vamos aqui... Não, não. Miguel sim, mas realmente não. Corato. Mas sim, não... Acho que estou... Não me arrependo, mais uma vez. Não me arrependo. Ainda não me arrependi. E depois, a segunda parte, é uma espécie de conselho. É por isso, caros colegas e amigos futuros jornalistas como eu, que vos peço para largar e o sonho de abrirem um restaurante no Cacho de Ré, para esquecerem a ideia de ir para a Dinamarca apanhar morangos e para a Austrália assaltar na carreira como os rangurus. Esqueçam quem vos diz que não há saída, quem vos incita a encolherem-se com formalismos e burocracias. Sejam autênticos e ponham a mão no ouvido para ouvir os assobios. Quando os carneirinhos desaparecerem, acreditem. Tu ainda acreditas nisto que escreveste em 2002? Menos, acredito, mas se calhar corrijo, não vão para outra coisa, porque isto está mesmo a ficar lixado. Ou seja, efetivamente o que eu digo aí, eu acredito nisto. Eu acho que é verdade, que é, quando tu bates o pé, quando tu és bom, obviamente há uma carga de sorte inevitável. Tens que fazer chegar a tua qualidade a alguém, isso é real. porque a tua qualidade pode ser incrível e estar sempre à margem. Eu acho isto, o que eu acho é que as médias neste momento estão absurdas, não é? Isto não pode ser medicina. As candidaturas para comunicação social e jornalismo não podem ser medicina. Agora... Eu sou da Católica, portanto, não posso... Claro, mas é uma boa escola, segundo o que sei. Eu acho que a opção também não pode ser não bater o pé, sequer não tentar. Se calhar isto está a ficar cada vez mais ocupado com mais pessoas, mas também... Ainda agora falávamos de exemplos de publicações que estão a aparecer com outras visões que não são bem jornalismo e, portanto, o jornalismo é sempre um bom curso. A comunicação social, podes fazer tudo. Repara como há advogados licenciados em... Comunicação social. Sim, em comunicação social, economia. Com mais jornalistas que tiraram direito, portanto... Dá para tudo, não é? Mas esse, obviamente, essa crónica é escrita num momento muito particular da minha vida. Eu tinha acabado de chegar ao I, percebi que as coisas, efetivamente, ainda aconteciam e agora já passei por outras coisas e já acho que é preciso cautela. Estás mais cético, lá. Estou mais cético. Estou mais cético. Estou mais cético. E não é no brilhantismo ou não, ou no bom jornalismo. Não, é efetivamente uma questão do vais ou não ter emprego. E isso está, obviamente, cada vez mais preocupante. Vamos ter um Miguel Branco encenador ou dramaturgo? Dramaturgo, talvez. Não ator? Não, nunca encenador. Encenador não posso dizer nunca, mas acho que não. Não tenho formação, nem acho que tenho a pessoa para dirigir pessoas. Gostava de ver um encenador levar a pau alguma coisa escrita para mim. Já estás a escrever alguma coisa? Quer falar disso? Não vamos revelar. E pronto. Espero que agora passe a gostar mais de museus, depois de termos vindo. Não, este museu é porreiro. Este museu é porreiro. Sobretudo quando vês coisas que foste tu que fizeste ali na parede. Sei saber se é porreiro, mas sim, é interessante. Eu tinha estado cá quando era ainda ao Museu da Brincada. E agora vamos ver como é que saís daqui. Abre-se, não é não. Acho que é por isso. Abre-se. O meu estudo é aqui. O meu estudo é um filme. É um filme onde é de saúde. Abre-se. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.